Quando eu tinha 12 anos, eu achei um skate, e eu tentei subir nele, e ele escapou dos meus pés. Tá, mas de onde veio a cicatriz? Eu caí na minha faca. Tá. A queimadura química. É o mesmo queimei. Por quê? Para cobrir uma mordida. Vem aqui. Fui atacada por um infectado aos 14 anos. E... Acabou que eu sou... Imune. Então, a cicatriz da mordida ficou... Cheia de marcas de dentes e cistos e... Vai se foder. A história é verdade, porra. A minha história é verdade, porra. Quer uma marca de mordida? Você ouviu isso? Jesse? Merda. Espera, espera aí. Você tá bem? Espera aí um segundo. Mas que... Vira pra lá. O que você tá fazendo? Tá de brincadeira. Era pra você estar na patrulha. Tá caindo a maior nevasca. Isso é maconha? O que você tá fazendo aqui? O pessoal conta com você, entendeu? O trabalho é importante. É? Então por que não tá no posto de vigia? Porque o Tommy e o Joel não apareceram. Como assim? Ficamos uma hora esperando. Eu tava procurando os cavalos e vi umas luzes. Vai ver, eles voltaram pra cidade. Sem trocar de turno, sem chance. Quais partes da região você cobriu? Pouca coisa. Vamos se dividir. Cada um vai pra um lado. Dá pra cobrir tudo em poucas horas. Não quero você sozinha. Não sabemos como tá lá fora. É. E se precisarem de ajuda? Tá. Eu vou pro oeste. Dina pega o sul e você fica com o leste. Mas fica ligada, tá? Tá.